A influência e a notoriedade do subgeno musical desvaneceram nos anos 60 com o surgimento da chamada invasão britânica e do sucesso da Motown. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Durante o final dos anos 70 e começo dos 80, o Rockabley passou por uma recuperação na sua popularidade que permanece até aos nossos dias. Legendas por Quintena Coelho 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 própria. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti